Caralho, eu não sei qual bike que é boa, velho. Qual que é? Tem a Endurex, tem a Cruiser. Ah, não. Tem MX. Ah, não. Scorser. É Endurex. Mas é, calma aí. É corrida de quê? Por que eu não posso escolher a cor da minha bike? Eu escolhi BMX. Me fudir. Vou até tirar a minha aposta aqui. Por quê? Fala pra mim que eu não posso escolher a cor da minha bike. Tem que ter um número de vitórias mínimas, entendeu? É mesmo? Tu não pode escolher a tua? A minha é branca. Não, caralho. Tô trolando. Tô trolando, velho. Tu acha que é isso? Ah, não. A minha é calói aqui. Ah, sério. Eu não vou escolher a cor. A minha é poti. A minha é poti. Às vezes o modelo seu só tem aquela. Olha a minha bike. Poti. Ainda vou terminar na frente dessa sete. Não vai que eu já vou jogar aquilo aqui, ó. Estou ali ameaçando começar cortando lá, velho. Queimando. Sai pra lá. É eu que mando essa porra. Não gosto de corrida de bike, velho. Eu cerro, hein. Você não ganha. Olha a bike do Soul 7 e do Stolen, velho. É a Endurex. Tu não sabe a minha que é a minha, porra. Vocês não têm condicionamento físico pra correr? É. Você tá com a Endurex? É a Endurex que é a bike. Não, eu tô com a Scorcher. Eu falei, antes de você escolher que era essa a bike. Cara, qual é aquele botão aqui que a gente abaixa a cabeça? Essa aqui não vai. Essa aqui não vai. Porque essa aqui é a poti. A minha é de pulo também, velho. Fudeu, caralho. Caralho, como é que o Soul 7 pegou tanta velocidade assim? Vou estar na dangala. Dengalando. Ai, pôs um carro. Puxa do caralho. Filha da puta. Caralho, velho. Não deu pra dar porrada no Stoner que ainda tava fantasma ainda, velho. Caralho, minha bike é muito lenta, tá louco. Caralho, velho. Tô passeando no mapa, cara. Tá louco. Pegue a poti, velho. Não peguei nem a BMX. Eu tô correndo atrás pra caralho do Stoner aqui. Eu ainda vou pegar ele aqui ainda, velho. Agora é hora de bengalar. Minha resistência não tá baixando, não, velho. Vocês botaram resistência infinita? Não, cara. É porque é desci. Caralho, bengalar. Eu vou falar em bengalar e quase morri. Mas mesmo assim. Tô pedalando pra caralho. Pô, mas bengalar é não pedalar. Ô, vai se fuziu. Ele não sabe o que é, não, cara. Martinópolis não tem... Mas tinha que me dar mais velocidade, porra. Não faz sentido isso. Claro que faz. Claro que faz sentido, cara. Ah, nunca andou de bicicleta. Ai, morri. Você sabe andar de bicicleta? Nunca andou de bicicleta na vila. Em Martinópolis não tem nem rua pra andar de bicicleta, velho. Caralho, o Jeff não passou, vai se fuder, velho. Das duas pedaladas, acaba a rua. Tipo, passei de poti, moleque. Só faltou a cestinha pra te humilhar. Ô, Reacho, você já andou de bicicleta, cara? Muito. Te ouvido. Tem uma bike bem da hora, inclusive. Tô te falando, tira uma foto se quiser. Quantas marchas? Sete. Trinta e sete. Cara, na moral, a melhor coisa da bike era você pegar e parar de pedalar. Caralho, já terminaram, velho. Ah, estou lido. Que cuzão batendo em mim, velho. Que cuzão, velho. Bike é bike, velho. Bike é com só sete. Aham. Pronto. Peraí, o Reacho andando de bike. O Reacho é de CC, velho. O Reacho é de CC, tá ligado? Com a cestinha na frente e o caralho ali. Tipo isso. Tá com a cestinha na frente e o caralho ali. Ai, vou morrer. Deixa eu ver o Jeff. Jeff, deve estar de barra forte ali. Tadam. Nossa, nem eu tenho meu termo. Caralho, não terminei a colhida, velho. Eu estava de cacete, MC, coisa decepcionante, velho. Essa daí ele não vai postar, não, Jeff. Coisa decepcionante. É, é assim que ele escolhe. Posta lá no teu canal, Jeff. Vou postar, vou postar. Essa eu vou postar no meu. Vou postar no meu. Caralho. Me manda, depois me manda o vídeo aí da tua tela aí que eu faço até o esquema de trocar de tela. Demorou, demorou, demorou. Essa foi triste. Gostei, essa eu curti. Porra, eu não gostei no rarache, velho. Puta que parada. Olha isso, velho. 100 milímetros, velho. Ah, louco, não gostei. 100 milímetros? Não, 100 milíseconds, velho. Olha lá aqui. 100 milímetros. 100 milímetros, é foda. 100 milímetros. Isso aí eu pensei a chuva de São Paulo. Foda, velho. Caralho, essa foi foda. Bota aí na pérolas aí, cara. 100 milímetros. 100 milímetros. Calalho, é por 100 milímetros. Ele foi 100 milímetros mais rápido que eu. O que ele falou? Ah, eu tomo uma mistura depois disso. 100 milímetros, velho. 100 milímetros, gente, vai saber. Vai lembrar já. Caralho, não veio nenhuma corrida, hein? Isso é corrida do quê que eu nem vi? É bike? É de moto. É de moto. Tá vendo ali a categoria, motos. Categoria aqui tá... Ah, não, ali tá nas configurações. Isso, só Sanches, garoto. Mano, a gente tem que achar aquela corrida que a gente fez um tempo atrás. Aquela. Eu vou descendo a porra da montanha. Aquela que o Jeff ganhou. Aquela que o Jeff deu uma cagada incrível. Qual? Uma que era uma trilhazinha foda. Ah, não. É, a melhor. Eu tenho a nossa favorita. Eu tenho a nossa favorita. Eu ganhei ela de ponta a ponta. Então você cria ela aí, velho. Eu ganhei ela de ponta a ponta. Eu vou ganhar de novo. Vou apos... Eu 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 te desafio, Rashi. Pra você apos... Olha, Rashi. Eu apos... Essa eu aposso 10 mil, então. Rashi. Conecta aí essa parte aqui no vídeo lá da Vinha Vitória, hein? Só vem. Que ela vai sair no canal, ó. Relaxa. Vou ganhar essa aqui. Essa aqui sai também. Aí sai a outra logo em sequência, entendeu? Vou fazer o seguinte, velho. Eu vou assumir o GTA nessa porra desse canal aqui pra parar essa palhaçada aí, velho. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Pô, na hora que eu consigo o turbo, o viado consegue também. Valeu, Rashi. Nossa, quem que morreu me fudeu, velho. Caralho, como é que você pulou a pedra que eu morri, velho? Você bateu a pedra também. Ué, você me fechou, eu só tive uma opção, me bater, me matar na pedra. Ah, você morreu também? Ah, achei que você tinha pulado. Não, alguém morreu e eu bati na moto do cara que morreu, que ficou no meio da pista. O meu corpo pulou, filho. A minha alma subiu. Ah, não. O que foi isso? Como é que tu não morre e eu morro? Meu corpo, porra, obrigado. Não, a alma subiu. O que que fazer, velho? Tô de pariu. Sete, você colou na lateral da pedra. Eu só tive uma opção, cara. Bater nela, tá ligado? Não, eu sabia que você não tinha pra onde ir, só que eu achei que você usou a pedra como rampa, tá ligado? Eu fiquei puto, porra. Caralho, caralho, caralho. Não, eu fodi. Morreu também também, beleza. Caralho, eu fui muito longe. Só o Jeff acertou, velho. Que bosta. Porque eu tinha morrido logo antes numa parada muito boba. Ih, caralho, essa curva aqui, caralho. Caralho, é triângulo que troca, que dá spawn. Eu tô apertando o X meia hora aqui. Eita. Tem um trailer do Breaking Bad. Vai ver, o Sol 7 vai bater no trator. É de volta, isso? Puto, na moral, que vocês me tiram como porra nenhuma no GTA, velho. Isso me deixa revolucionado. E você é o que no GTA? Ah, né, não. 2431. Eu sou porra nenhuma, vocês têm que me tratar com mais carinho, velho. Tem que me incentivar, entendeu? Só trata com mais carinho depois de 15 vitórias. Sacou? Vocês têm que me incentivar, velho. Ah, gente, assim, você... Saiu o vídeo lá no... Saiu o vídeo lá no meu caralho. O momento que você para de fazer ANC, cara, você tá vendo ou não? Nem puei, nem eu trisquei em você. Intentivar, que é mundo capitalista, velho. Achei bem fácil. Caralho, o Stoller me fodeu aqui, velho. Tava chegando... Eu morri no início, ele me empurrou, velho. O seu sete vai botar... Ele vai botar lá e eu morrendo lá, ele vai botar. Você vai ver aí, eu morri no início. Eu tenho a câmera aqui que eu nem trisqueiro, né? Velho, meu lance é bicicleta mesmo. Essas porra é muito rápida pra mim, né? Aí, completei, completei, completei. Você não vai fazer ADC, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Essas motos são muito rápidas, velho. Não consigo controlar, não. Tá melhorando, cara. Mano, sabe o que uma barata que tinha que ter no GTA? Que não tem ainda. Pesca. Tinha que dar pra pescar, velho. Compensa no Pesca. Caralho. E aí, mano? Que merda. Que merda de pesca. Caralho, Pesca de pesca. Vai ser o DLC, cara. Piche. Pague e pesca. Pague e pesca, DLC, pague e pesca. Pesca e pague, não. Pesca e pague, é, pode crer. Pesca e pague, meu irmão. Pode crer. Bota aí o conto de pesca. Essa é a perna. Bota na perna. Pague e pague. 10 reais e peste com 30 quilos de peixe. Pague e pague. É. Pague e pague. Tchau, tchau.